Caixinha Bebê Especial 2021 A pancada é segura e o choro é livre Caixinha Bebê Especial 2021 O som que chegou pra fazer a diferença Projetista Felipe Som Proprietários Joaquim e Jaqueline Lima Caixinha Bebê Especial 2021 Aqui não tem nada de inocente A Música A Música A Música Mixagens DJ Natan Music Free, free, I don't ever fall away But we can never be seen the same I can't do this for another day So let's get down, let's get down and resonate We had a million, million nights us all down Let's get down, let's get down to business Oh yeah Let's get down, let's get down to business We had a million, million nights just like this Caixinha BB Especial 2021 O som que chegou pra fazer a diferença Projetista Felipe Son Caixinha BB Especial 2021 A pancada é segura e o choro é livre O sombra din canoi, din canoi Nu te va afla Ai crezat ca smirce Cu am doua, cu am doua Că între doua nu te plou, nu te plou Și acum le ai în fața ta Oare ce-a fost în minte ta? Vixe ca noastră dragoste E f绳 sun toate stele-n-e Vreau să rămână- form strony, stai, stai, stai Natan Music. O foco é música eletrônica. 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 Caixinha Bebê Especial 2021, projetista Felipe Son. Mixagens da AJ, Natan Music. Mixagens da AJ, Natan Music. Mixagens da AJ, Natan Music. Caixinha Bebê Especial 2021, o som que chegou pra fazer a diferença. Música Mixagens da AJ, Natan Music. Música 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 Caixinha Bebê Especial 2021, aqui não tem nada de inocente. Música 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 O que é isso? Caixinha BB Especial 2021 O som que chegou pra fazer a diferença Projetista Felipe Son Mixagens DJ Natan Music E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Caixinha BB Especial 2021 Sua graça e sua energia é a coisa mais vinda Vai ser real Quando ele tá nessa pura harmonia Filho de potagem Eu tô me sento mal Pois passo pra lá pra cá Nesse bar eu vou E de barrigo seu olhar Quase morrer de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, 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 movimentando Tá, 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 tá Mixagens DJ Natan Music Caixinha BB Especial 2021 Aqui não tem nada de inocente Se eu abraço a sua energia É a coisa mais vinda Pra dizer real Onde é que tá nessa pura harmonia Que me contagia Eu não me sinto mal Dois passos pra lá pra cá Nesse bar eu vou E de barrigo seu olhar Quase morrer de amor E ela tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa rosa tipo aqui de gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa rosa tipo aqui de gin Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Proprietários Joaquim e Jaqueline Lima Tchau, tchau! Caixinha Bebê Especial 2021 A pancada é segura e o choro é livre A pancada é segura e o choro é livre A pancada é segura e o choro é livre A pancada é segura e o choro é livre A pancada é segura O choro é livre A pancada é segura e o choro é livre O choro é livre Caixinha Bebê Especial 2021 A pancada é segura A pancada é segura e o choro é livre A pancada é segura e o choro é livre A pancada é segura e o choro é livre Caixinha Bebê Especial 2021 Aqui não tem nada de inocente A pancada é segura e o choro A pancada é segura e o choro é livre A pancada é segura e o choro é livre A pancada é segura e o choro é livre A pancada é segura e o choro é livre Caixinha Bebê Especial 2021 A pancada é segura e o choro é livre A person I remember and I never wanna feel again I don't wanna lose control There's nothing I can do anymore Trying every day when I hold my breath Staying out of space Staying out of space So I don't wanna lose control Projetista Felipe Son Caixinha Bebê Especial 2021 Proprietários Joaquim e Jaqueline Lima 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 Caixinha Bebê Especial 2021 A pancada é segura e o choro é livre Natan Music Natan Music O abraço Qual é a alternatividade? Acaldefeiros JOaquim e o choro é livre Uma escolha O cheiro é livre A esperança A esperança O Neon Todo mundo tá vendo essa confusão A sua boca não suporta Falar uma coisa no coração que é outra Mas eu só sei quem tá de lado É como se a saudade de mim Porque a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a caixa se aderrou pra você Eu ouvi dizer que só vou me esquecer Minha boca me esqueceu foi boa Caixinha BB Especial 2021 O som que chegou pra fazer a diferença Projetista Felipe Som Eu ouvi dizer que só vou me esquecer Minha boca Quando você pede umas bolhas E ligar bem do lugar Exerceu foi boa E já me esqueceram de boa E já me esqueceram de boa Caixinha BB Especial 2021 A pancada é segura E o choro é livre Minha boca me esqueceram de boa 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 It's a long way down If I fall without you I know I hurt you and I I don't deserve you but you're living, boy Leave me now Caixinha BB Especial 2021 Atualizando sua playlist Caixinha BB Especial 2021 A pancada é segura e o choro é livre Na ten music Caixinha BB Especial 2021 We keep our secrets between us No regrets they will ever get us I trust you with my life Caixinha BB Especial 2021 O som que chegou pra fazer a diferença Projetista Felipe Som We keep our secrets between us No regrets they will ever get us I trust you with my life Caixinha BB Especial 2021 Proprietários Joaquim e Jaqueline Lima We keep our secrets We keep our secrets We keep our secrets Caixinha BB Especial 2021 Caixinha BB Especial 2021 Coixinha BB Especial 2021 Baixinha BB Especial 2021 Nova T خira ABD Ởa Natan Music, atualizando sua playlist. 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 Caixinha BB Especial 2021. O som que chegou para fazer a diferença. Projetista Felipe Som. Projetista Felipe Som. E aí